Música Senhoras e senhores vereadores, imprensa e demais pessoas que estão presentes no plenário nesse momento. Bom dia a todos. Para início dos nossos trabalhos, solicito a vereadora Geli, vereadora professora Geli, que hoje secretaria a mesa. Por gentileza, professora, confira o quórum. Vereadora doutora Dinamélia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Eli Rosa, vereador Mauro José Severiano, vereador Fernando Cunha, vereador Sargento Pereira, vereador Sargento Alberto, vereadora professora Geli, vereador presidente. Lisee José Borges. Coro suficiente, seu presidente. Com coro suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Sargento Alberto, que faça a leitura do texto bíblico. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos, por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo, e por graça que vocês salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, ele pela graça que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou, e antemão, para que nós praticássemos Efésios 2, 4 a 10. Palavra do Senhor. No início do pequeno expediente, solicito a vereadora professora Geli que faça a leitura da ata da sessão anterior. Síntese da 76ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos cinco dias do mês de outubro de 2016, às 9 horas e 30 minutos, reuniu sem sessão ordinária à Câmara Municipal de Anápolis sobre a presidência do vereador Lisejo José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Hamilton Batista Filho, Jackson Charles e Gleimo Martins. A hora regimental, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. e senhoras. Foi feita a leitura de correspondências enviadas às comissões e requerimentos enviados à diretoria legislativa. Não houve inscritos para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Jackson Charles, Mauro Severiano, Eli Rosa, Gleimo Martins, Jean Carlos e Sargento Pereira Júnior. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem os vereadores Jackson Charles e Paulo de Lima. Houve votação de requerimento. Não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando-se outra para o dia 17 de outubro, em horário regimental. Leitura de requerimentos, projetos que estão na pauta para serem lidos e encaminhados às comissões, bem como para assessoria legislativa. Projetos primeiro, né? Correspondência primeiro. Correspondência da CMTT, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, encaminha a resposta de solicitação de sinalização de trânsito todas as ruas do bairro Jardim Alvorada, resposta e requerimento Jackson Charles. Também da CMTT, que encaminha a resposta à solicitação de faixa de pedestre em frente à escola Caminho Feliz Kids, bairro de Lourdes, resposta e requerimento Jackson Charles. Também da CMTT, encaminha a resposta à solicitação de implantação de linha de ônibus para atender o Jardim Itália. Resposta, requerimento, sargento Alberto. Também da CMTT, encaminha a resposta à solicitação de mudança de ponto de ônibus no bairro Jundiaí, residencial Leblon, residencial Copacabana. Resposta e requerimento, vereador pastor Wederson Lopes. Correspondência da da Contadoria Geral do município de Anápolis, que encaminha relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto bimestre de 2016. E também encaminha relatório de gestão fiscal relativa ao segundo quadrimestre de 2016. Correspondência da Associação Missionária Esperança, que encaminha a prestação de contas referente ao convênio 026-2014, da quinta parcela. E da Agência Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, que encaminha a prestação de contas referente ao convênio no 057-2006. E da Câmara Municipal de Anápolis, que encaminha balancete relativo ao mês de julho de 2016. Projetos. É requerimento. Projetos. Projeto. Concede a comunhão da professora Nadia de Souza Andrade para as seguintes personalidades do Magistério Napolino e da outras providências. Projeto da mesa diretora. Requerimentos, por gentileza, professora, prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento. Um instante. Parece que tem mais um outro projeto aqui para ser lido. Denomina projeto de lei de número 10 de 17 do prefeito municipal, que denomina de Juarez Pereira Serbeto o Centro de Eventos e Artesanatos da Vila Formosa. Requerimentos. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que solicita implantação de redutores de velocidade lombofaixa sentido mão única na rua Benjamin Constante. Requerimento da vereadora professora Geli, que solicita a poda de duas árvores na avenida Paranapanema, número 1798. requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando o que é? Solicitando asfaltamento da rua Plateia, quadra A, lote 9, bairro Paraíso. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando sinalização de pare na rua 23 e 24, setor Chacras Americanas. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando linha de ônibus, subindo da rua 24, descer pela 23, nas Chacras Americanas, com abaixo assinado e anexo. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer o encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando serviços de tapa-buraco na rua S com a rua R, Vila São Joaquim. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requerendo a convocação do secretário Municipal de Obras, Serviços e Habitação. São essas as correspondências dos requerimentos, senhor presidente. Obrigado, professora Geli. Sem inscritos no pequeno expediente, fica encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente e convidamos para o uso da palavra o vereador Mauro José Severiano. Gentileza, vereador. o projeto ele vai trazer. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu estou usando esse grande expediente, eu pretendo fazer uma comemoração dos 40 anos da Rádio São Francisco de Anápolis, AM e FM, nessa cidade, o lançamento do selo comemorativo presidente, da fundação Frei João Batista Volga, 40 anos nessa cidade, abrangendo aí também os nossos distritos, pela sua fundação e também, vou ler um trechinho aqui, a fundação Frei... Ao vivo na Câmara Municipal, onde teve início mais uma sessão ordinária, sessão de número 584, momento em que está discursando na tribuna do plenário o vereador Mauro José Severiano Maurão. É uma rádio que deu certo, a Rádio São Francisco não é minha, não é dos frades franciscanos, não é da província, ela é um patrimônio, ela é um patrimônio e um orgulho do povo anapolino à Rádio São Francisco, aonde vem vários anos aí atendendo os ensaios sociais, fazendo festejo nos bairros aí de todos em todos os meses em nossa cidade e também em alguns distritos. Rádio São Francisco, AM e FM, tenho o prazer desses 40 anos fazer esse selo em comemoração aos frades franciscanos. Então, fica aqui meus parabéns a essa Casa de Leis para o nosso provincial, Frei Marca Aurélio, e o nosso gestor da Rádio São Francisco, que é o meu amigo Victor França e todos os colaboradores também da Rádio São Francisco. Então, este mês nós vamos promover várias festas em vários distritos de nossa cidade e também em vários bairros de nossa cidade. Rádio São Francisco parabeniza essa Casa aqui pelo apoio que todos os vereadores que estão presentes e os vereadores do passado também que colaborou com essa audiência imensa da Rádio São Francisco e da Fundação Frei João Batista Volga. Só isso aí. Isso não afeta nada não, isso aqui, eu sou operador de direito, eu estudei muitíssimo bem. Não tem nada a ver, eu acho que vocês estão pensando, meu rico de clínio, mas isso aqui não tem nada a ver. Sou apenas um cabo eleitoral. Eu não sou mais candidato, minha eleição, para mim, acabou no dia 2. Eu sou apenas um cabo eleitoral. com isso aqui você pode entrar nas urnas, pode ir na feira, você é um homem livre, um cidadão livre, que está num país livre. E nós estamos numa democracia. Sempre digo nessa tribuna aqui, vereador Geli, eu dou a minha cara a tapa, eu não fico em cima do muro, eu sou animal político, eu não tenho que esconder de nada, eu tenho que esconder dos meus eleitores que me deu sete mandatos. Eu devo satisfação não à direção do meu partido, eu devo direção à minha pessoa. E nós estamos na democracia, agindo assim, vereador Geli, já dizia um velho sábio, se existia um regime melhor do que a democracia, não contaram para mim. Por isso que eu estou no meu direito de ir e vir num país livre. Obrigado. Muito bem, vereador Mauro. Já o parabenizei e parabenizo novamente pelo recorde total e absoluto de reeleições para essa casa legislativa. e também me surpreende, eu pensava que a Rádio São Francisco tivesse um pouquinho mais de idade, 40 anos, passei a minha juventude ouvindo, curtindo, então, acho que é... Mas é interessante, realmente, como o senhor falou, é um patrimônio do município, não é uma rádio dos freios franciscanos, é realmente um patrimônio municipal. Parabéns pela lembrança. também na sequência do grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Sargento Pereira Júnior. O vereador Sargento Pereira está encaminhando-se à tribuna onde fará pronunciamento na manhã desta segunda-feira. Agora são 9 horas e 56 minutos. 9 e 56. Bom dia, senhor presidente, novos pares, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que me traz aqui nesta manhã na tribuna, eu gostaria de fazer uma solicitação verbal e estar encaminhando para o líder do prefeito e os demais integrantes da bancada do prefeito para que pudesse estar com brevidade, com maior brevidade possível, o concurso da área da educação. Nós tivemos esse ano passado um concurso na área da educação na qual foram aprovados poucos pedagogos. E pelo meu conhecimento já está praticamente exaurido esse processo. Nós temos muitas creches para ser inaugurado a partir do ano que vem. Para que não tenha um processo de credenciamento, nós gostaríamos que pudesse ser feito o mais rápido possível esse concurso. Estive falando com a professora Virginia no semestre anterior. Ela nos falou que está fazendo um estudo em relação a como faria esse concurso. Está tendo um estudo em níveis nacionais que iria fazer um concurso nacional para cada região estar selecionando a quantidade de professores para diminuir o custo do concurso. Eu não sei, depois de então não tive a oportunidade de falar com ela, mas eu gostaria, nós temos aí a nova vereadora que está sempre atuando nessa área para que possa cobrar da gestão para que possa abrir esse concurso o mais rápido possível para que o ano que vem nós não tenhamos o sabor de fazer um processo de credenciamento dos professores, uma vez que tem muita creche a ser entregue para o ano que vem. Então, esse é um alerta. Vereador, antes da V. Exª se mudar de tema, a V. Exª poderia me dar um segundo? Um segundo, vereador. Vereador, eu estou fazendo um projeto de lei aqui no final do ano ou talvez no início do ano. Esse negócio de concurso algumas vezes é uma piada, vereador Jean, você como operador de direito. Faz-se o concurso, não chama totalmente as pessoas, depois faz outro concurso em cima de outro concurso. Porque eu estou pretendendo fazer, se a lei me permitir, eu vou consultar o corpo jurídico da Câmara, que esse último concurso não chamaram 30% das pessoas. Por que fazer outro concurso? Por que não se aproveita aquelas pessoas que não foram chamadas? Então, em vez, em vez, a minha pretensão é do concurso caducar, vamos falar assim no geral popular, no xingro popular, então, que esse concurso fica 5, 6 anos assim, para terminar. Aproveita essa pessoa do último concurso. A Câmara mesmo fez um concurso aí, fez um concurso, não tem 2 anos. Me falaram que vai fazer outro concurso para o ano que vem. Por que não aproveita as pessoas nos concursos anteriores? E tem uma lei federal aí, que me parece, ela não sei se foi revogada ou ela foi sancionada, que só vai ter concurso municipal e federal e estadual só no ano 2020, só isso. Isso, novo vereador Mauro Severiano, é o objetivo do processo é que faça o concurso logo, porque nós temos CEMEIs para ser inaugurado e infelizmente esse concurso que eu estou falando de professor, ele já está praticamente sem nenhuma pessoa para ser chamado, deve ter muito pouco, né? Tem, ainda temos, menos 20, coisa que se o próximo CEMEI que tiver já vai estar exaurido o processo do concurso. Posso, posso vereador, só? Nós temos mais de 40 ainda para serem chamados, vereador, aqueles que foram para o final da fila. Então, tem um número ainda considerável e que precisa chamar esse para exaurir toda a lista dos aprovados e aí sim, pensar-se em novos concursos. Mas é preciso chamar esses que estão aguardando e que tiveram inclusive excelentes classificações, mas foram para o final da fila. Muito obrigado. Então, está faltando apenas 40 e no próximo CEMEI que inaugurar, esse número aí praticamente vai acabar. Então, nós estamos aí já pensando no futuro e fazendo planejamento para esse concurso ser homologado e ter dado o providimento o mais rápido possível. É o assunto que me trouxe aqui nessa manhã é um assunto muito crítico que está deixando a população de uma certa forma preocupada. E ontem eu recebi uma marcação no Facebook com um vídeo do nosso iluso secretário Leonardo Viana. Ele nos falando que está falando na rede social que o viaduto está parado devido a erro de processo, devido a erro de projeto. Eu não sei se o viaduto está parado, mas uma coisa que a gente pode olhar ali que está diminuído bastante o ritmo da obra. Ele falou que é uma inverdade. Falou também que a Câmara Municipal de Anápolis também está parada por um erro para estar resolvendo algumas questões em relação ao projeto. E falou que a minha surpresa, a minha indignação foi falado que não tem nenhum problema na Câmara Municipal. Ora só, olha só, minha gente. Todos nós sabemos, passou em rede nacional o projeto aqui da Câmara Municipal falando que realmente houve um erro de projeto, passou em cadeia nacional e o nosso secretário vai através do Facebook falando que não tem problema. Então, isso aí me deixou de uma certa forma preocupado, porque nada melhor do que você chegar ali e ver que realmente tem um problema gritante. Então, devido a essa postura do nosso secretário, gostaria, nós fizemos um requerimento aqui, gostaria de pedir o apoio dos Obras Pares para estar convocando o nosso secretário de Obras para no próximo dia 24, próxima segunda-feira, estar prestando esclarecimento não só para os vereadores, mas além dos vereadores para a população, para realmente falar o que está acontecendo em relação a essas obras. A obra do estádio que está parada, ver o que vai acontecer com a obra do estádio Jonas Duarte, solicitando para que pudesse prestar esclarecimento em relação também à obra do viaduto, porque segundo o pessoal está falando que tem algum problema ou não. A parte vai dar rapidinho. Também solicitando, vou dar uma parte rapidinho para o novo vereador. A sua colocação acho que é interessante pelo seguinte motivo. Primeiro, que todo mundo fala que tem problema, mas ninguém fala qual é o problema. Então, nada mais do que justo chamar aqui as pessoas competentes, para poder dar esse esclarecimento. Mas não só o secretário de obra, não. Eu acho que dá tempo que ir mais além. Vamos chamar o engenheiro responsável pela empresa, que está a par totalmente disso aí, e que está apenas aguardando a desocupação nossa, que desse plenário, inclusive, de mais demais dependência do prédio, para poder dar sequência na obra. Então, acho que a explicação do secretário de obras e também do engenheiro da obra vai acabar com esse negócio de que tem que demolir, entendeu? Acho que a sua colocação é perfeita e pode contar com o meu apoio nesse sentido. Muito obrigado, vereador Jackson. Então, gostaria de pedir o apoio dos obras pares para que o nosso secretário pudesse vir até essa caixa de leis para fazer o esclarecimento. Porque hoje falam na cidade que vai ter que demolir, hoje falam que vai fazer tanta coisa no vereador abemamente, que a população não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer realmente com essas obras. Quando o viaduto se realmente está parado, por que está nessa morosidade. A obra da Câmara Municipal também, que é importante. Pedimos também para que ele pudesse fazer um esclarecimento em relação ao pavimento rígido, obra essa que tem causado uma comoção grande na população, pois falou que é um valor enorme, falou que cada buraco desse custo em média é de 50 mil reais. Então são coisas que a população precisa saber. Qual o objetivo dessa obra do pavimento rígido? Qual o fundamento técnico para que pudesse realmente fazer essa obra? E qual o valor do custo dessa obra para os cofres públicos? Hoje nós temos inúmeras prioridades para a nossa gestão, para a cidade, e eu gostaria de saber por que que tem essa obra nesse pavimento rígido, qual o valor que está sendo feito, esse valor. Então nós estamos pedindo aqui o requerimento, vai ser votado amanhã. Gostaria, presidente, para que vossa excelência pudesse, na próxima segunda-feira, deixar o tempo todo do grande expediente para que o nosso secretário possa discorrer em relação a essas obras da nossa cidade, que a população precisa saber, precisa saber de coisas reais, de preferência trazer os documentos que comprovem cada argumentação, porque a gente não quer explicação política, e sim explicações técnicas, é isso que a população precisa, e nós estamos aqui pedindo para que possa estar vindo aqui e dando explicação para a nossa população, porque o nosso papel aqui é cobrar, e estamos externando o anseio da população. Então a população quer saber realmente qual vai ser o futuro da nossa cidade em relação a essas obras que tem causado uma certa dúvida em relação à nossa população e a eficiência e a eficácia dessas obras do nosso município. Sra. ex-presidente, devolvo a palavra, muito obrigado. Muito bem. Sem mais inscritos? no grande expediente. Fica também encerrado o grande expediente e solicito o vereador Jackson Charles que vinha fazer parte da mesa para a sequência nos assessorar aqui para a continuidade dos trabalhos e já solicito também que faça aferição de quórum para que possamos iniciar aí a ordem do dia. Vereador Vespa, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Alberto, vereador Luiz Lacerda, vereador Heber Mamed, vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Fernando Cunha Neto, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora, professora doutora Gelis Sanches, doutora Dinamera Rabelo, coro suficiente, presidente. Bom, concordo suficiente, iniciamos a ordem do dia e solicito ao próprio vereador Jackson Charles que faça leitura dos projetos, requerimentos que estão na pauta dessa ordem do dia. Um dos projetos, um requerimento? É ser só requerimento. Requerimento de autoria do vereador Pedro Mariano não lê, né? É do Pedro Mariano que acaba de estar presente que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbano solicitando serviços de tapa-buracos na Rua S com a Rua R Vila São Joaquim. Requerimento de autoria da vereadora professora Maria Gelis Sanches que requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e CMTT solicitando linha de ônibus subindo na Rua 24 e descer pela Rua 23 na Chácaras Americana. Requerimento de autoria da vereadora Maria Gelis Sanches que requer encaminhamento à Companhia Municipal de Trânsito e CMTT solicitando sinalização de pare na Rua 23 e 24 no setor Chácaras Americana. Requerimento do vereador Pedro Mariano encaminhado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços e Urbano que requer solicitação de asfaltamento na Rua da Plateia Quadra a Lote 9 Bairro Paraíso. Requerimento da vereadora professora Maria Gelis Sanches encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que solicita a poda das árvores da Avenida Paranapanema no bairro Jundiaí. Essa vereadora está custosa. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles encaminhado à Companhia Municipal de Trânsito CMTT solicitando estudos de sinalização com a possível implantação de redutores de velocidade lombofaixa sentido mão única na Rua Benjamin Constante número 1273 centro entre a Rua Barão do Rui Banco e a Rua Rui Barbosa. Projeto de decreto legislativo Requerimento de autoria da professora Maria Gelê Sanches encaminhado ao CMTT solicitando linha de 11 na Rua 24 Chacos Americana. Já foi aí. Já foram lidos. Já... 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 Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles que requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Obras Serviços Urbano e Habitação solicitando a troca de lâmpadas de postes localizados na Rua Itacaré quadra 20 bairro de Samerville. Requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima encaminhado à Secretaria Municipal de Obras Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação solicitando serviços de tapa buracos na Avenida Presidente Kennedy esquina com a Francisco Silvério de Faria localizado no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Paulo de Lima encaminhado à Secretaria de Obras Serviços Urbanos e Habitação solicitando serviços de conserto ou troca de grade de proteção nas Bocas de Lobo na Avenida Presidente Kennedy esquina com a Francisco Silvério de Faria localizado no bairro Maracanã. Requerimento de autoria do vereador Requerimentos lidos estão em discussão. As discussões estão encerradas em votação votação simbólica os contrários se manifestem. Estão aprovados. Mais nada? Mais nada. Encerrada a pauta da ordem do dia eu gostaria apenas de salientar que hoje teve uma reunião movimentada da CCJ e foram deliberados diversos projetos. E nós gostaríamos que as demais comissões se organizassem para se reunirem e deliberassem sobre esses projetos para que eles venham para discussão em plenário. principalmente gostaria de lembrar novamente é importante lembrar novamente que a lei orçamentária já está disponível eu espero que esteja na comissão de finanças como é padrão como é alguém está me passando alguma mensagem ali mas espero que tenha sido encaminhada à comissão de finanças aonde deverá permanecer recebendo as alterações que os vereadores acharem pertinentes. com emendas e outros dispositivos. Portanto vamos nos ater a isso aí porque principalmente essa lei tem prazo definido para a sua deliberação em plenário. Lembramos também que essa semana temos a comenda Nadir Nadir de Sousa Nadir de Sousa Andrade que homenageia nossas queridas professoras e professores com destaque no nosso município em todas as situações quer que seja em atividade ou não no estado município na federação enfim todos aqueles que tramitam transitam ou transitaram deixaram a sua mensagem o seu trabalho aqui no município de Anápolis e vai ocorrer essa semana portanto os vereadores que ainda não indicaram o seu professor que o faça o mais rápido possível para que possamos ter uma bela homenagem como sempre vem sendo realizado por essa casa bom sem mais a tratar na hora do dia fica encerrada a hora do dia e passamos as comunicações sem nenhum escrito nas comunicações sob a proteção de Deus declaro encerrada a presente sessão e fica marcada outra para amanhã nesse mesmo horário local obrigado a todos para amanhã